É? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? É o termômetro? Pra ver se você tá com febrinha? É? É, meu amor. Vamos ver se o bebezinho tá com febre. É, meu amor. Você tá dando a doizinho, tá, vida? Não, não pode tirar, não, filho. Vamos pôr de novo, vamos. Vamos pôr. Deixa a mamãe pôr. Deixa a mamãe pôr. Senão não vai saber. Deixa a mamãe pôr. Senão não vai saber se você tá com febre. Deixa, vida. Deixa o papai colocar pra você, deixa. Tá, mamãe? Tá bom, então. Vamos lá ver. Colocar de novo, tá? Deixa a mamãe arrumar aqui que tá... Não, vamos pôr, filho. Deixa a mamãe colocar. Deixa, filho. Dá aqui, pô, mamãe. Dá? Dá aqui.